Música Tem, sim, tem. Nossa, é difícil. Sotaque de Brasília não. Eu acho que é meio parecido, talvez, com o do goiano, assim, mas não, de Brasília mesmo, eu não tenho essa impressão. Ele fala básico, porque, assim, o goiano tem um sotaque mais diferente, o mineiro tem outro tipo de sotaque, mas o brasiliense até hoje eu nunca vi sotaque. Sim, Brasília já tem um sotaque. Quando você pensa na primeira geração de Brasília, você vai encontrar diversas formas, diversos falares. Na segunda, essas formas começam a se focalizar, que é o que a gente fala, né? E agora, hoje em dia, se você for comparar estudos, se você gravar a mostra de brasilienses, você vai ver que, por exemplo, a pronúncia do E tende a ser fechada, né? Então vai falar delícia e não delícia, a depender da cidade que a pessoa mora. Então, por exemplo, em Ceilândia, onde a gente tem o maior contingente de imigrantes nombestinos, você vai encontrar, por exemplo, delícia mesmo na fala das novas gerações. Agora, o que não acontece é você gravar indivíduos separados e você ter uma mistura em característica. Então, nesse sentido, a gente já tem, sim. Então, para nós termos um sotaque identificável, ainda é um processo para as próximas décadas. Mas já vemos algumas tendências. Se você conversa com jovens nascidos e criados aqui, você vai ver que a fala deles não vai trazer nenhum traço que seja aceito por qualquer brasileiro como próprio de uma determinada região. Esse seria o candanguês. Mas é mais uma forma de postular uma identidade, o que é legítimo. Brasília quer ter a sua identidade. Os brasileiros nascidos ou criados em Brasília querem se identificar com essa identidade.